Muito bem, pôneis. Escutem bem. Nós estamos ouvindo, não é, Bulk Bíceps? Eu sou todo músculo! Eu gosto da sua atitude, Bulk Bíceps. Mas é preciso mais que músculos e... para chegar aos jogos de equestria. Somos o time de revezamento aéreo. E nós três temos que garantir que vamos nos classificar nas eliminatórias. E será que preciso lembrá-los o quanto eu? Quer dizer, Ponyville quer se classificar para os jogos? Eu me lembro. Eu quero muito, muito, muito me classificar por você e por Ponyville. Anda, véi! Cadê o P de Ponyville? P... Ponyville! Oh, obrigada, Pinkie Pie. Isso foi assustador. Ou, quero dizer, foi animador. Tenha um grito de guerra pronto para quando nos classificarmos para o revezamento aéreo. E depois disso, para quando ganharmos as medalhas de ouro nos jogos de equestria! Esperem aí! Se vocês quiserem mesmo se sair bem, é melhor comerem as minhas tortas de maçã. São perfeitas! Sente perfeitas! Muito bem, Timmy! Mostrem tudo o que está bem fazer. Dobre bem nesses joelhos. Bata essas asas! E quero ver essas quatro patas fora do chão no três! Um, dois, três! E não se esqueçam de respirar! Pede! Ah, peninha! Ah, peninha! Sua amizade hoje é tudo para mim! My little pony! A amizade é mágica! Boa sorte, Rainbow! Desculpe não podermos voar com você, mas os corredores aéreos também precisam de nós. Pena que só podemos competir em uma prova. Ah, mas regras são regras. Boa sorte! Legal que vocês formaram um time que não tem... É... Os corredores mais fortes. Eu não me importo com isso. Eu sei que posso revezar com qualquer pony. Comigo no time vamos nos classificar, eu tenho certeza. Ponyville tem sorte de ter você. É, eu sou demais mesmo. Eu estou tão orgulhosa de representar pony, viu? Já é uma honra só de estar nas eliminatórias. Eu espero não decepcionar nenhum pônei. Vamos ser persistentes! Gente, persistentes! Vamos ser a melhor torcida que os pôneis já viram! Estou ansiosa para ver o que os outros pôneis vão vestir. Se bem que tenho certeza que não vai ser melhor do que os uniformes que estou desenhando para os jogos de Equestria. E vamos chegar à final assim que todos se abastecerem com as minhas tortas de maçã. Não vejo a hora! Não vejo o que os outros pôneis já viram. Dumbledash é uma ótima voadora. Ouvi dizer que ela vai ser a última a correr. Os outros pôneis terão que estar bem mais à frente para ganhar dela. Uou! Os Wonderbolts! Ouvi dizer que vão voar por Cloudsdale. Então, claro que Cloudsdale vai se classificar. Eles são os melhores voadores de todos. E o jogo começou! Ah, que ótimo que aqui está rolando uma competição de verdade! Mais dois dias de treino e veremos você no ar, Rainbow Dash! Se tiver sorte! Os Wonderbolts sabem reconhecer um vencedor. E seremos vencedores assim que treinarmos! Certo, time? Certo! E, ah, eu tô com ela! Uh-rá! Queremos Clouds! Queremos Dale! E o que temos? Cloudsdale! É! Onde consigo pompons como aqueles? Bom, preciso lembrá-los do nosso objetivo aqui? Hum, talvez! Queremos nos classificar. Ser um dos quatro primeiros times a cruzar a linha de chegada. Bulk Biceps, você é o primeiro voador. Então me mostre como voa! Que que é isso? Foi mal! Eu copiei a ideia deles! Bafos pra baixo! Molinhos pra cima! Mas acho que eles sabem mirar melhor. Ok! Atenção! A passagem da ferradura deve ser contínua. Não parem de bater as asas, nem se desconcentrem lá no alto. E haja o que houver! Não soltem ela! Você tem certeza mais do que absoluta que está pronto? Quer dizer, eu não quero pegar se não estiver seguro. Pronto! Ponyville pode fazer muito melhor. Eu já volto daqui a pouco com uma pintadinha. Mas a gente está usando isso! Acontece que os outros pôneis não têm ferraduras com cores combinando. Ai, acho que alguns pôneis têm. Alguns pôneis têm o quê? Ah, tem mais chances de se classificarem para os jogos de equestra que os outros. Fiquem olhando isso. Os Clouds Dails são Underbolts. E os Underbolts são os melhores que existem. E os meus heróis também. Então, talvez aprendam alguma coisa. Aprendam alguma coisa. Vamos lá, Soaring. Entre no ritmo. Você pode fazer melhor. Eu espero que sim. Treino! Treino! Ei, freino! Socorro! Socorro! Peguei você! Você foi incrível Tão boa quanto o Wonderbolt Oh, Rainbow Dash, eu tô tão orgulhosa de você Você tirou o Soaring do céu e trouxe ele aqui pra baixo E agora, agora ele está bem Quer dizer, espero que esteja Você está bem? Ai, minha asa tá doendo Mas eu tenho certeza de que ela vai ficar bem até a competição Ai, você é o máximo, Rainbow Dash Ah, não foi nada não Mas se quiser ficar me elogiando, eu não vou te interromper Mete Rainbow Dash R, Rainbow Dash começa com R Não importa Que azar perder um companheiro antes das eliminatórias Ollie, você foi criada em Cloudsdale Talvez você possa voar com a gente Voar? Peraí, quer dizer treinar Poderia treinar com a gente até ele melhorar O que acha? Quer ser nosso terceiro? Ai, eu não sei não O meu time precisa que eu dê o meu melhor pra gente se classificar Eu não quero estar exausta quando a corrida começar Você fez uma série de exercícios intensos na Academia dos Wonderbolts E você tirou de letra É verdade, eu arrasei mesmo na Academia Mas eu não sei se o meu time vai gostar que eu treine com os meus adversários Quem disse que eles precisam saber? Pense nisso, Rainbow Dash É a sua chance de voar com os vencedores Tudo bem, eu topo Sabe a decisão, Rainbow Dash Incrível! Reisem, voem, 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 voem! Vamos lá, Balcbiceps, você consegue! Ah, eu já estou pronta pra pegar a ferradura Se você quiser, claro Ai, ah Continuem flexionando as asas Eu só vou buscar um pouquinho de... Água Ah, vai! Tchau, tchau. Exagerei? Não é fácil treinar com dois times, não é mesmo? Você sabe? Algum outro pônei sabe? Não, estão ocupados demais treinando pra ficarem pensando aonde você foi Bom, eu vi os outros times treinando e a gente vai se classificar Eu volto tão rápido que eu compensa a distância Eu acho que um dos times em que tá treinando precisa de um pouco mais de ajuda do que o outro Mas é tão mais legal treinar com os vencedores do que, é, com os não vencedores Além disso, Ponyville vai se classificar Rainbow Dash Tem um minuto? Ah, claro Você pode melhorar muito o nosso time Então, queremos que você seja do nosso time Permanentemente As asas do Sorin não vão ficar boas até as eliminatórias Queremos que voe com a gente Claro que isso significa que não vai poder voar para Ponyville Mas, veja bem, mesmo com você no time deles, a chance de se classificarem para os jogos são mínimas E aí, o que vai fazer? Bom, eu acho que... Pense no assunto com calma Eles querem que eu voe com eles Esse sempre foi o meu maior sonho Se voar para a Cloudsdale, a Pinkie Pie não terá para quem torcer O uniforme da Heritage jamais será visto E a Applejack terá se matado fazendo aquelas tortas de maçã à toa Ai, mas eu quero muito voar com o melhor time O que é que eu vou fazer? Acho que é uma decisão que você tem que tomar sozinha A corrida já é amanhã Você tem que se decidir logo Ai, de mim! Ai, de mim! O que aconteceu? Eu, 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 eu machuquei as minhas patinhas Todas elas? É, então Eu tropecei numa, é, numa bolinha E daí eu caí numa, é, onde foi que eu caí mesmo? Se eu cair nesse, onde foi que eu caí mesmo? Nós vamos ter problemas! Ai, não tem mais como eu voar agora Acha que vai melhorar até as eliminatórias? Eu vou ter muita sorte se eu voltar a voar algum dia Ai, agora eu só preciso descansar Não se preocupe, Rainbow Dash Vamos cuidar de você ou, pelo menos, algum outro pônei Como um fisioterapeuta, ou uma enfermeira, ou um médico Bom, o médico não sabe o que há de errado com você Tudo errado, absolutamente tudo errado Isso vai curar tudo que estiver doente Obrigada Obrigada Eu jamais teria conseguido sozinha Não há nada melhor do que um pouco de cuidado médico Faixas de seda e um pouquinho de glitter Talvez isso ajude Como está a nossa paciente hoje? Ai, eu já estive bem melhor Só queremos que você saiba Que nós lamentamos que esteja machucada Mas que não se preocupe por não participar das eliminatórias Nós estamos bem Nós já até conseguimos um substituto Sentimos muito por você não poder competir Sabemos que você adora voar E nós juramos Por tudo que é sagrado Que se nos classificarmos para os jogos de equestria E ganharmos medalhas de ouro Você pode ficar com as nossas Porque sabemos o quanto você quer uma medalha de ouro Obrigada Acho que a Rainbow Dash precisa descansar mais um pouco Te desejo melhor Olha, escolher, não escolher Não é bem uma decisão Você sim é que tem bons amigos Nenhum pônei veio até aqui para me visitar Eles devem estar ocupados por causa dos treinos Tomara que suas asas melhorem logo Ah, tá, tudo bem Eu só estou me aquecendo caso a minha equipe me queira de volta Como assim querer você de volta? Spitfire e Fleetfoot me disseram que você estava machucado demais para voar Eles me disseram que achavam que eu não ia conseguir ficar 100% para as eliminatórias E colocaram outro pônei no meu lugar Esse outro pônei era eu Bom, era eu até, bom, até eu, eu me machucar, não é? Bom, eu acho que a gente está sem sorte mesmo Cloudsdale não vai se classificar sem três voadores E Ponyville não vai se classificar sem você Que pena Mesmo com um substituto para Rainbow Dash Acho que não vamos nos classificar Não me leve a mal O que eu faço com tudo isso agora? O que eu ia fazer com tudo isso antes? Ah, talvez meu uniforme dos jogos de equestria ainda sirvam para o ano que vem Sabe, eu tenho muita visão para a moda Aquela ali é a Rainbow Dash? Andando? Significa que está melhor? Eu me sinto ótima porque Eu nunca estive machucada de verdade Eu fingi uma lesão só para não ter que escolher entre voar com Ponyville ou Cloudsdale Eu queria voar com os dois e a decisão era muito difícil Oh, Rainbow Dash, você não precisa nos escolher Eu sei que você gosta de ganhar Então você deve ficar no time que vai ganhar Agora eu sei a quem devo ser leal Boa escolha Fique sempre com os vencedores Ponyville Porque não é só onde eu moro Mas é onde meus amigos moram Os que realmente se importam comigo Mesmo que eu não possa ganhar a corrida por eles Tem certeza que tomou a decisão certa? Você mentiu para mim sobre as asas do Siren só para conseguir um voador melhor Talvez você seja do time vencedor Mas não é do tipo de time que eu quero fazer parte Rainbow Dash, você é incrível Vi isso na academia e estou vendo de novo aqui Podemos aprender muito com uma competidora como você Acho que já aprendemos Está pronto para voar? Espera aí, é sério? Não devíamos ter mentido e tentado substituí-lo Vamos, Cloudsdale! Time de revezamento de Ponyville Temos que nos preparar para uma corrida É isso aí, Ponyville! Vocês conseguem! Vai, Fluttershy! Uhul! Classifique Ponyville! Classifique Ponyville! Uhul! Vai, Rainbow Dash! Uhul! 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 Ponyville! Se classifica! Se inscreva no canal. Jogos de Equestria, aí vamos nós! Ai, eu não posso negar que eu adoro ganhar. Mas se eu tiver que escolher entre ganhar e ser leal aos meus amigos, eu sempre vou escolher os meus amigos. Porque por mais que eu goste de ganhar, eu gosto muito mais deles. Mário Boni, Mário Boni. Mário Boni, sempre. Mário Boni, 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 Mário Boni. Tchau.